Olá! Pergunta sobre a Casa 9. A pergunta foi da Ana Carida Lunelli. Ela perguntou o seguinte. Vênus, Senhora da Natividade, exaltada nessa casa. Pode falar um pouquinho sobre... sobre? E a segunda pergunta dela foi Casa 9, também ligada a sonhos e oráculos, certo? Vamos aqui à primeira pergunta. Eu tentei fazer pelo notebook, mas não consegui, porque por lá eu consigo colocar o gráfico do mapa. Mas não consegui, vamos por aqui, pelo celular mesmo. Para ter Vênus na Casa 9, pelo sistema de signos inteiros, Ana Carina, é porque você tem câncer no ascendente. Depois você me confirma se é isso mesmo. Vamos começar por Vênus, que é um benéfico, o pequeno benéfico. Um planeta que traz coisas boas, gostosas, belas. E Vênus, exaltada, ela fica melhor ainda, fica mais forte e aí aumenta as suas benesses. Aumenta as coisas gostosas, a beleza, a harmonia, porque são características de Vênus em peixes. Então, já de cara, é uma Vênus boa. E na Casa 9, essas benesses dela vão se manifestar em situações ligadas à Casa 9, como por exemplo, viagens. Vai gostar das viagens que fizer para outros países. Pode, inclusive, conhecer e namorar com pessoas do estrangeiro. A questão da vida espiritual, religiosa, mística, transcendental também vai ser uma coisa muito legal, muito boa e bem interessante. Um verdadeiro oásis na sua vida. Também pode ter o amor por questões acadêmicas, graduação, pós-graduação. E também pela astrologia, que faz parte da Casa 9. É uma coisa que, assim, você vai gostar de exercer isso aí, de ter contato com isso. E Vênus, tendo que se for câncer no ascendente, Vênus rege a Casa 4, que está em Libra. E aí, regente da 4 da 9, pode morar fora do país ou passar um bom tempo fora daqui. Ou ter, inclusive, dupla estadania. E Vênus também vai regerar a Casa 11, quer dizer, que vai estar em Touro, a Casa dos Amigos. Então, também, o relacionamento com os amigos, com amizades em geral, tende a ser uma coisa bem interessante. Aí teria que ver se essa Vênus, os aspectos dela, como é que estão, se faz com o Benéfo, com o Maléfico. O Dispositor Júpiter, como é que está, para complementar aqui a interpretação do mapa. Mas, em linhas gerais, é isso aqui. Espero ter respondido a sua pergunta. Qualquer dúvida, fique à vontade em fazer contato comigo. Tudo de bom, Ana Karina! Tudo de bom, Ana Karina!